Maria chegada, Maria partida, por todos esperada, por todos querida, Maria ausente, Maria presente, Maria das entradas, Maria das saídas, Maria das rabanadas, Maria das pedidas, Maria do Porto, Maria de Lisboa, nesse teu conforto de boa pessoa, Maria bem vista, Maria fadista, Maria da voz, Maria de todos nós.